Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul E grita junto comigo, vivo o Rio Grande do Sul O lenço me identifica, qual a minha procedência Da província de São Pedro, padroeiro da querência Ó meu e grande, em tantos mil, disposto a tudo pelo Brasil Querência amada dos parais, da uva vem o vinho Do povo vem o carinho, bondade não quer ir mais Do povo vem o vinho Do povo vem o vinho Do povo vem o vinho O que é o que é o que é?